Oi gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Agora é umas 9 e pouquinho da manhã, quase 10 da manhã. Como vocês podem ver, já tirei o lençol dali. Estou pensando em tirar a fronha do travesseiro, não sei se eu tiro. Mas é isso gente, seja muito bem-vindo a mais um vlog de rotina mesmo. Que vocês gostam bastante e minha rotina gente, eu fico dentro de casa, então eu gravo o que eu faço dentro de casa. Então vamos lá, como sempre, dona de casa, sempre tirando fronha, sempre tirando lençol da cama. E está um ventinho muito gostoso a janela gente, vou mostrar o dia para vocês. Está um dia muito gostoso gente, olha o tão ventinho gostoso. Eu ia falar para vocês sentirem, mas dá para vocês sentirem, né? Dá para vocês ver, olha que as coisas estão balançando, olha que delícia. Um dia lindo, olha. Falta dobrar essa coberta, né? Eu não sei se eu dobro ou estico, eu acho que eu vou fazer assim gente, eu vou pegar e vou dobrar essa coberta e vou espirrar álcool por cima do colchão, entendeu? Vou dar uma passada, tirar o pó assim, porque querendo ou não gente, tem pó em tudo, né? Então eu vou fazer isso, né? Eles vão acompanhando aí gente, tá? E me segue lá no Instagram gente, tá bom? Para ficar bem perto de mim. É que apesar que faz tanto tempo que eu não posto no Store, mas é porque eu estou postando vídeo todo dia, gravando, gravando, então não tem muito o que falar lá, né? Então eu prefiro gravar mais vídeo aqui, né? Porque lá, se eu gravar, mostrar lá e ficar aqui igual, né? Então eu prefiro gravar vídeo aqui para o YouTube. Ah, lembrei da Ana Paula, Ana Paula Inocência, ou é Paula Inocência. Gente, sempre inverta as coisas, né? Às vezes ela fala, ah, Rafa, muito tempo você me conhece, até agora não acertou meu nome. Não é, é que tanta coisa na cabeça, gente, tem tanta Ana, tanta Paula, gente, eu vi que tá perdida. É, o que acontece, gente? Ela perguntou assim, se eu não penso em mudar da... Vou ver se eu tô focando... Dessa casa por causa da poeira, porque eu falo que é muita poeira, gente. E agora faz dia que não chove e não tá marcando chuva, sabe? Por essa semana, nem se espalha ou tá marcando. E ela perguntou se eu não penso em mudar daqui onde eu moro, por ser muita poeira. Gente, é... Vou falar pra vocês que o negócio de mudança é complicado. O negócio que dá trabalho, gente. Você mudar uma coisa do lugar, quando a gente foi mudar esse armário do lugar, foi mudar o guarda-roupa desse quarto nosso pro outro, gente, uma bagunça, vocês não têm noção da bagunça. Vocês não têm noção. Então, assim, eu não penso em mudar, não, por agora, não, porque... E eu sei que a poeira, né, é só chover, gente, que a poeira apaga, tudo. Mas sabe que o problema, né, o sol é quente demais e a poeira, ela seca, ou a terra molhada, ela seca muito rápido, né? Então, assim, eu não penso em mudar agora, não, na Paula. Paula, né? Paula, né? Eu não penso em mudar, não. Apesar de ser muito poeira, né? Mas eu não penso em mudar, não, tá, gente? Porque, ai, meu Deus. Ai, só de falar em mudança, me dá até uma agonia, gente. Mas, assim, claro, né, quando eu for pra minha casa própria, é claro que eu vou mudar. Mas, por enquanto, não. E creio também, né, gente, que todo lugar tem poeira, né? Ninguém escapa da poeira, do pó, não é verdade? Porque a minha irmã, a caçula que casou, que mora perto aqui de casa, ela mora onde ela mora ali, é tudo açufalto, gente. Mas vocês não têm noção, é poeira na casa dela também, gente. Poeira, vocês não têm noção. Então, assim, é tudo lugar, né? Quando o tempo fica seco, acho que tudo lugar fica poeira. Então é isso, gente. Acompanha o vídeo de hoje. 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 Gente, vocês viram aí que eu passei álcool na máquina? Você vai lá, Rafa, esse dia mesmo você limpou a máquina. Mas eu passei, porque eu sempre faço isso, gente. É que nem tudo eu fico gravando, mostrando, falando, né? Eu lavei pano de chão e tapete. Ah, sei lá, depois eu tenho a impressão que a máquina fica por dentro, não sei, né, gente? Ela tá branquinha. Só que tem a impressão que por dentro ela fica, sei lá, com algum aspecto de sujeiro, não sei. Aí eu passei álcool tudo por dentro dela, aproveitei pra ser por fora. Eu sempre faço isso, né? E às vezes eu passo vinagre de álcool. Mas como o vinagre de álcool é pra usar ali fora, acabou, eu tenho só pra usar aqui, tipo assim, salada, higienizar salada. Então eu vou deixar só pra higienizar salada. Então eu usei álcool, né? Tinha álcool mesmo. E eu quero tirar essa teia de aranha com a linha, gente. Olha, na casa vocês têm? Não dá pra vocês verem, né? Pera aí, vamos ver. Ó, teia de aranha, né? Eu tiro com a vassoura. Só pegar a vassoura e... O que eu tiro? Eu dei uma varrida... Varrida? Varrida aqui. Eu dei uma varrida aqui, gente, ó. Ali, que tinha... Onde eu lavei aqui tudo? Porque meu esposo, né? Tava mexendo com a casinha e tava... Veio muito pó, muito pózinho, sabe? Vou sentar um pouquinho aqui, gente. Daí, fez muito pó. Aí, gente, fez muito, muito pó, sabe? Então, eu tive que... Ontem eu passei água aqui, né? A água veio, tirou tudo, lavei aqui tudo. Aí, por enquanto, como eu disse no vídeo de ontem, Ali tá cômoda ainda, tá o armarinho marrom. Porque o meu esposo, gente, ele mexeu, eu vou dizer, o dia inteiro com essa casinha. O dia inteiro, sabe? E cansa, né? Ele tem que trabalhar, teve que trabalhar hoje ainda. Então, ele falou que hoje ele vai mudar ali. E esse armarinho aqui, gente, ó. Eu já expliquei. Só que ele vai... A gente ia pôr ele fora porque não dá nem pra outra pessoa usar, tá vendo? Aí, esse aqui tá assim, mas já que vai ser tudo arrumado. A gente tá uma bagunça aqui, né? Mas já vai ser arrumado. Daí, ontem eu joguei água tudo aqui, ó. Joguei água em tudo aqui. Tirei pó, poeira, tudo quanto é coisa. Aí, vocês viram também que eu coloquei o tapete aqui, né, ó. Tá vendo? Tapete, pano de chão. Pano de chão, gente, eu falo pra vocês que eu sempre lavo no... No esguincho ali da mangueira, né? Mas só que chega um tempo que você tem que realmente colocar ele na água, sabão e lavar. E deixar de molho. Porque ele vai ficando escuro, sabe? Olha que branquinho. Branquinho não, né? Azulzinho que ele ficou limpinho. E o tapete é a mesma coisa. Você vai lavando ali, mas com o tempo você tem que obrigatoriamente lavar na máquina, tá, gente? Aí, ontem eu já joguei uma água aqui nessa janela, né? Aí, essa colinha, vocês viram que eu desvirei tudo elas, né? Porque você lava, por dentro fica cheio de água. Você tem que virar, né, pra poder secar os dois lados. Aí, tá tudo aqui. Aí, a casinha, a minha esposa colocou aqui, ó. Que é onde eu falei pra vocês que ia ficar. Agora, falta pintar, né, gente? Falta, ele falou que pôr um beiral, sei lá, aqui, ó. Não, mas na minha casa. Ó a casinha da Dona Maria. Ó, gente, falta o beiral aqui. Aí, falta algumas coisinhas, sabe? Mas eu tava, vou dizer, 97% concluída. Dona Maria, falta a porta. Eu não sei se ela vai pôr a porta, eu vou deixar assim. Eu não sei. Como que vai fazer? Ó. Tá vendo? Engraçadinha. Aí, essas tintas aqui, é de um rapaz lá da Moutão, sabe? De um irmão. Mas eu não sei se ele vai levar na hora do almoço, que é lixo pra amanhã. Pera aí, amor. Reciclado. Gente, vamos tirar essa teia de aranha daqui, ó. Eu só faço assim com a vassoura, ó. Tá vendo? E tiro. Até o aspirador de pó, o aspirador de pó também dá. Mas eu prefiro assim, ó. Tiro assim, ó. Tá vendo? É rapidinho. Limpando a casa. Limpando na segunda-feira, né, gente? Limpando assim, né? Tirando a teia de aranha. Porque ontem mesmo eu fiz uma faxina, ontem à tarde, por causa do pó. Eu sempre tô limpando por causa do pó. Ó, gente. Vamos acender a luz aqui? E olha, lá em cima, temos teia de aranha. Ó, aqui. Aqui também, ó. Com os restos. Onde mais? Sempre vai ter, né, gente? Uma teia de aranha aqui, outra ali. Por enquanto, gente, aqui, eu vou deixar assim, né, sol, sabe? Pra respirar. Oi. Tá, mas eu acho que hoje não. Acho que é lá em cima, só aquele passo. Mas eu só... É, só tem aqui mesmo, gente. Tinha até só mesmo aqui. É, eu ia falar um negócio pra você esquecer. Ah, vai esquentar o almoço? Tem que... Gente, eu tô numa... Que amor? Também. Vai esquentar o almoço? O meu filho já nasceu. Seu filho já nasceu? Meu Deus do céu. Ai, gente, essas crianças, né? Minha esposa, ontem, ele fez, ó. Arroz com milho, carne de porco. Aí tá bem escurinho, assim, por causa da carne, né? E por causa que... Do açafrão, tá bom? E o feijão, gente, eu vou temperar o almoço, tá? Vou temperar com bacon. E, gente, eu vou fritar ovos. Eu tô numa fissura de ovo com arroz e feijão e comer com banana, entendeu? E aqui, eu vou falar pra vocês, o climatizador tá ligado, gente? Porque do nada esquentou. Vocês vão de brusa, assim, de meia, mas eu tô com calor. Vou tirar daqui a pouco. Aqui, ali na água, sabe o que eu tô colocando, ó? Tô colocando... Ó, eu coloquei amaciante downy. Só um pouquinho, gente. É muito pouco mesmo, porque se for muito, esse amaciante tem um cheiro bem forte, sabe? É bem gostoso. E eu coloquei, misturei com a fruta também junto. E pensa no cheiro que tá exalando nessa casa, gente. É uma delícia. Ó. Ó. Aquele cheiro amaciante. Esse é bom, sabe por quê? Quando chegar a visita. Né? Quando um dia na tua casa de visita, você vem e coloca. Aí vocês vão me perguntar, Rafa, não estraga? Vou colocar essas coisas. Gente, não estraga, tá bom? Não estraga. Eu sempre faço isso, eu não falo pra vocês. Eu também coloco aquelas... Sabe aqueles coalas que tem citronela e eucalipto? Também coloco... Gente, mas é bem pouquinho, porque senão o cheiro fica muito forte, aquele cheiro no ambiente, tá? Agora, se você quiser pôr alguma essência, por exemplo... Quer climatizar um quarto, por exemplo, de criança, quer pôr uma essência ali na água de... Ah, algum cheirinho de bebê, algum cheirinho de criança, pode pôr também, que o cheiro... Ai, gente, o quarto fica com uma delícia, tá? Então eu faço isso e isso não falo pra vocês, mas eu acabei de falar. Então tá ali, ó. Essa cozinha tá, ó. Maravilhosa, gente. Cheirinho de amaciante aí, ó. E a água tá quase acabando. Tá ali, ó. E é isso, gente. Gente, hoje eu queria fazer um suco de maracujá com cenoura, que eu vi uma mulher lá no YouTube, né? Fez. Diz que é gostoso, né? Tá lendo? Não sei. Tá lendo, amor? Não sei, eu nunca fiz. Gente, a luz estoura aqui. A luz estoura. Aí os maracujázinhos, tá aqui, ó. Acho que eu vou fazer... Bem que, olha... Eu não pego os enfeites na minha casa. É na tua casa? Eu não sei, gente, porque eu sempre choco laranja. Ah, tem um bom, ó. Esse tá cheio, pelo jeito. Esse tá pesado. Olha, só... Você pode usar uns pequeninos. Eu vou ver. Se eu for fazer, eu venho e pego. Mas se não... Mas é isso, gente. Eu vou... Eu vou mexer ali com comida. Temperar o feijão com bacon. É isso. Gente, já almocei. Já limpei a minha cozinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu mostro porque vocês gostam, gente. Eu tô mostrando porque vocês gostam. Eu sei que todo vídeo eu tô mostrando cozinha limpa, lavando louça. Mas eu só não mostro. Vocês falam, Rafa, mostra. Então eu mostro, tá? Nem que seja lá... Sei lá quando as pessoas gostam de ver, mas... Eu vou mostrar. Mesa limpa, que eu limpei com verde, né? Pia limpa. Fogão limpo. O crematizador desliguei. Eu vou ligar mais depois. E coloquei roupa pra lavar. Sabe por quê? Não dá pra já deixar a roupa juntada, gente. Sinceramente. Não dá. A sacolinha continua aqui ainda secando. Tentei ver se tava seca ou não tá. Né? A úmida roupa aqui lavando. Depois vou pôr a roupa do meu esposo. Que ele trabalha pra lavar. Porque tem um pouquinho ali. Tem umas peças, umas 10 peças, né? Tem que pôr. Gente, chegou aqui em casa o carrinho e o bebê conforto, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Eu já vou falando. Não são aqueles que eu mostrei na foto pra vocês. Eu mudei. Por causa que só tinha aquilo lá na loja. E o carrinho, gente. Eu não queria um carrinho cor-de-rosa claro. O que eu tinha escolhido, ele era pra beber. A partir de 6 meses. Por isso que é ruim, gente. Ver as coisas por foto. É melhor sair na loja. Ver tudo fisicamente, tudo. Sabe? Aí meu irmão foi lá ver. E a mulher falou que não era seguro pra beber. Que é a partir de 6 meses. E que não tinha aquela bandejinha da frente, né? E escolhi outro. O carrinho que eu escolhi agora. É preto com vermelho. Tá bom? Rafa, mas cor preta, Rafa. Mas é aqui, gente. Aqui não dá pra você ter coisa clara. Entendeu? E o bebê conforto é uma cor marrom, assim, sabe? Eu gosto dessas cores. E é isso, gente. Vamos lá mostrar pra vocês. Claro, ele é parecido que era o da Maria. Algumas coisas. Mas, né, gente. Já se passaram 5 anos, né? Claro que em 5 anos a tecnologia em carrinho, o bebê conforto muda, né? Então mudaram algumas coisinhas ali que eu tava vendo, tá? Vou mostrar pra vocês. Ó, gente. O bebê conforto. Lembrando que eu já limpei tudo, tá? Passei álcool pra mostrar pra vocês. O bebê conforto, ó. Ele é assim, tá? Deixa eu tirar ele daqui. Ele não vem junto com o carrinho. Ele é separado, tá? Cada um é cada um. Ó, ele é assim. O da Maria era cinza, né? Todo cinza. Esse é essa corzinha que eu gostei, ó. Tá vendo? É a mesma cor que vocês estão vendo na câmera. Deixa eu ver. Acho que na câmera... Essa cor mesmo, gente. Vou passar uma câmera mais clara, mas é bem escurinho. Tá vendo? Embaixo ele é assim. Tá vendo? Aí vem esse negocinho aqui. Não sei pra que que é isso. Não é só ler aqui, ó. Tem a instrução. Tudo bonitinho, ó. E o carrinho, gente. Esse aqui, ó. Tá vendo? Aquele outro que eu tinha escolhido. Era uma cor escura, mas não tinha bandeja. Não tinha bagageiro, né? Então esse é completo. Esse aqui é pra criança de zero meses, né? Até com 15 quilos. Tá? Porque a Maria, quando o dela, quando começou, ela não dá mais pra andar nele. O pé dela arrastava no chão, né? Que tão, né? Grande. E o peso já era muito. A rodinha do carrinho dela fazia até barulho. Então não deu pra usar mais, né? E ela não queria mais o carrinho. Ela queria só andar. Ó, gente. Então aqui, ó. Vem essa mufadinha. Eu vou tirar pra lavar. Não agora. Bem que eu tô bem atrasada pra lavar tudo, né? Mas quando eu for lavar, eu vou tirar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Igual eu fazia com o da Maria. Esses aqui. Esses plásticos eu vou tirar bem depois. Né? Tudo bonitinho. O da Maria tinha tipo um arco aqui de plástico que parecia. Ele era... O arco que tinha aqui era um cinza bem clarinho, gente. E esse aqui não. Esse aqui é um ferro que tem por dentro, ó. Eu gostei mais assim da costura, ó. Tudo bonitinho. O da Maria não tinha isso. Aqui, ó. Pra você ver o bebê. Né? E... O dela tinha isso aqui, ó. Eu lembro que tinha isso aqui. E não tinha... Esse bolsinho aqui, ó. Esse aqui é o maior que maravilha. Quando você, por exemplo, vai no posto só pra vacina, só leva um cartãozinho, alguma coisinha e pronto. Uma garrafinha e pronto. Tá vendo, ó? Dela não tinha... Dela tinha isso aqui. Mas isso aqui não. Esse bolsinho aqui não tinha isso. E esse carrinho, né? Eu gostaria muito de um carrinho assim, igual o da Maria também. Ó. Ele dá pra você não dar o bebê pro seu lado, entendeu? Se o sol tiver batendo pra lá, você vira o carrinho pra cá. Se tiver pra cá, você vira pra lá. Ó. Tá vendo? E é isso, gente, ó. Aí aqui ele ergue, ó. Tem as opções. Ali tem o bagageiro. O bagageiro da Maria era bem mais fundo. Né? Esse aqui é mais coisadinho. Ele aguenta só 2kg, mas tá bom, né? Não vai colocar a casa aqui dentro. E é isso, gente. Ó. Quatro rodas. É... Tem o carrinho de três rodas por causa de segurança, né? Tem algumas coisas positivas e negativas do carrinho de três rodas, gente. Então eu quis obter por quatro rodas mesmo. E... É isso. Ele deita, normal. Aí tem as instruções aqui, ó. Tá vendo? Tá limpei tudo isso aqui, tá, gente? E... É isso. Aí eu vou guardar ele agora, entrar dentro de casa, guardar ele. Colocar assim, ó. Eu fui abaixar uma coisa. Abaixei aqui pra mostrar pra vocês. Agora deixa eu abaixar de novo. Eu ergui pra mostrar, né? Agora deixa eu abaixar. Ó. Aqui. Ele fica assim, ó. Ele deu, gente, de encaixe certinho, tá vendo? Só muda... Só não é a mesma cor, né? Mas isso... Não muda em nada. E outra, gente, eu não vou andar na rua. Da Maria eu andei bastante assim, sabe? Eu não vou andar na rua. Quer ver? Eu não vou... Saudade, né, minha filha, de empurrar o carrinho assim de bebê. Ó, gente. Faz tanto tempo que eu não empurro o carro de bebê, que eu... Se brincar, até perdi o jeito, misericórdia. Mas, gente, que a mãe nunca perde, né? É facinho. Tá vendo? O carrinho da Maria... O bebê conforto da Maria, eu sempre carregava assim. E, gente, dá um peso. O bebê aqui, tudo aqui, pesa muito. Então, já que esse carrinho, ele vira a frente e atrás, não tem necessidade de eu pôr no meu conforto. E eu acho que isso vai se focar muito, imagina? Tudo fechado assim. Isso aqui, se eu quiser tirar, eu tiro. Mas o que adianta, né? Só vai na cara da criança. Então, recobrando, gente. Eu vou... Eu vou dar só no carro mesmo. Eu vou ficar só dando no carro. Ó, gente, eu vou deixar aqui no cantinho, ó. Tá vendo? Vou deixar aqui por enquanto, né? Porque carrinho não tem lugar pra ficar. Qualquer... Qualquer... Como que fala? Qualquer hora, você olha, ele tá no lugar. Quando, né? Tá com o bebê. Então... Ó, eu vou ficar aqui. E é isso, gente. Vou deixar ele aqui quietinho. Agora é só... Esperar. E... Tem que lavar, né? Isso aqui também tira, ó. Só fazer assim. Tira. Quando a criança tomar um solzinho da manhã, né? Coloca ela aqui dentro. E se quiser tirar isso aqui, pode tirar. Se não, pode pôr também, ó. Tá vendo? Agora, gente, eu não suporto ver as coisas assim, tá vendo? Tem que abrir pra ficar sem ar. Eu sou cada pensamento, né? E é isso, povo. O colchão eu tô deixando assim, ó. Tá bom? Agora, eu vou encerrar esse vídeo com a cara laranjada. Porque esse quarto me favorece muito, né, gente? Misericórdia, ó. Zama, sai daqui. Mas é isso. Ainda não pus lençol. Já vou pôr lençol. Vou continuar, né, gente? Que, ó, se brincar o dia inteiro, a gente fica fazendo as coisas de casa, né? A gente não para um minuto. Misericórdia, a gente tem que dar um tempo, né? Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau!